Tchau! Você está no canal Itália com Ana Paula e é aqui nesse canal que você, amante da Itália e da língua italiana, aprende italiano, fica envolvido com a Itália e ganha sua autonomia linguística, ou seja, você ganha sua liberdade para falar italiano, para se comunicar em italiano como você prefere, sem limitações, e a gente usa muitos instrumentos para que você chegue nesse seu objetivo e um deles é a música. Aqui nesse canal nós temos, já está consagrado esse quadro italiano com música. Por quê? Por vários motivos, principalmente porque todo mundo ama música e quando a gente ama uma coisa, a gente costuma usá-la mais vezes. Então, como a gente gosta de música, se a gente gosta de uma música, música, a gente repete vez após vez, porque a gente ouve muitas vezes, a gente canta junto e por aí vai. Isso ajuda muito não só a memorizar o que você aprende da língua, mas também a fazer com que você desenvolva suas habilidades linguísticas. Só que hoje nós vamos fazer diferente. O quadro italiano com música normalmente pega uma musiquinha italiano e eu mostro para vocês, né? A gente faz uma análise, não uma tradução, mas uma análise de como seria em português, ok? Hoje nós vamos fazer um vídeo experimental, eu acho que assim, é muito, pode ser muito bom, muito proveitoso. A gente vai pegar uma música em português e transformá-la em italiano. Só que atenção, aqui nós não estamos criando outra música, ou seja, não estarei nem aí para rima, para nada disso. E atenção também, a gente, quando a gente vai, eu vou tentar, de modo muito espontâneo, trazer para você como se usa falar aqui aquela frase, cada verso daquela música. Como eu diria, eu, Ana Paula, porque a gente sabe que a língua italiana, como a língua portuguesa, é muito extensa, muito rica. Então assim, tem várias maneiras de dizer uma mesma coisa, mas assim, a gente vai ver aqui como eu diria aqueles versos em italiano. Baseado no que? Na minha, não só nos meus estudos de italiano, como na minha experiência aqui, que são 14 anos que moro aqui. Então, e que convive, que viva a Itália e viva a língua italiana. Então, essa é a proposta do vídeo de hoje, eu acho que pode ser muito, muito, muito proveitoso para você, para o seu aprendizado e desenvolvimento do italiano. Mas antes da gente começar, eu já te digo, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, me siga nas outras redes sociais também. E caso você esteja decidido a querer iniciar um percurso organizado, um percurso formativo aí na língua italiana, esteja decidido a ganhar a sua autonomia linguística em italiano, eu te convido a dar uma olhada no meu site italiabanapaula.eu, lá você vai ter uma visão melhor de como você pode chegar nesse objetivo, ok? Então, vamos começar? Ah, a música que eu escolhi é de uma pessoa, de um cantor, que inclusive é muito apreciado aqui pelos italianos. Se eu não me engano, ele tem até ascendência italiana, eu acho que às vezes ele passa tempos aqui na Itália, então ele mora aqui, mora no Brasil. É o toquinho e a música é aquela música maravilhosa chamada Aquarela, né? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. A informação legal é a seguinte, que essa música existe em italiano, existe a versão dessa música em italiano. Só que ela não está fiel ao texto em português. Por quê? Porque, como eu disse antes, a música precisa de rimas, né? Então, assim, para dar todo o enfoque musical, as palavras, as frases tiveram que ser mudadas. Então, a gente pode até considerar mais para frente uma análise dessa música, da versão em italiano, para ver o que ele diz ali em italiano. Qual que é a diferença, notar as diferenças da versão em português. Então, hoje a gente vai pegar a versão original em português e ver como diríamos a letra daquela música em italiano. Como eu diria, numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Vamos lá? Ah, e outra coisa também, gente. A gente já vai começar. Eu só queria dizer que se você ama a Itália e você gostaria de se presentear ou presentear alguém com uma super camiseta, com alguma frase engraçada, com frase profunda, emotiva, enfim, tem uma variedade, assim, imensa na loja do Itália com a Ana Paula, entrega em todo o Brasil, com preços bem contidos. Então, depois, acabando aqui essa aula, você vai na descrição desse vídeo e entre no link que te leva a loja do Itália com a Ana Paula, ok? Então, agora sim, vamos começar essa aula. Aqui, a primeira, o primeiro verso é, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Eu diria isso em italiano da seguinte maneira. Quando você vai dizer que você vai escrever num papel, numa folha, se usa dizer sum folio di carta. Qualquer seria o qualicia-se. Então, aqui eu poderia dizer, ou sum folio de carta qualicia-se, ou sum policia-se folio de carta. Desenho, não preciso dizer io, tá? Posso, posso. Não come no português, né? A gente pode usar outro nome, mas não necessariamente precisa. Por quê? Porque o verbo já diz, né? Desenho, io, desenho. O verbo desenhar e desenhar, né? Já, já, já demonstra que se trata da primeira pessoa, io. Então, sum folio di carta qualicia-se, desenho, un sole, giallo, amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo, eu diria assim. E com cinco é o sei, rete, reta em italiano é reta. Dois t's daquele meio secundinho a mais ali na pronúncia do t, reta, ok? É reforçado, né? Visto que é duplo, é assim que funciona a consonante dupla no italiano. No plural, as palavras femininas que terminam com a, quando vão ao plural, vão terminar com o e. Não tem esse negócio de s no italiano. Então, una reta, due rete. Então, e com cinco é o sei rete, é facile fare un castello. Ó, e com cinco é, olha a pronúncia do C aqui. O sei rete, é facile fare un castello. Eu poderia dizer aqui, em vez do fare, é facile disenhare, desenhar un castello. E com cinco é o sei rete, é facile fare un castello. Tenho um lápis em torno da mão e me dou uma luva. Eu diria assim, com la maquita, olha só, maquita, é lápis. Com la maquita, em torno la mano. E me dou un guanto. Un guanto é uma luva. Un guanto. Vamos lá, ok. Vamos, já vou, vamos refletir sobre isso daqui a pouquinho, ó. Com la maquita, em torno la mano. Me dou un guanto. Guanto é uma luva só. Mas é muito usado, guanqui. E por quê? Normalmente, a gente tem duas mãos. Então, por exemplo, quando a gente vai comprar luvas. Ou quando a gente precisa de luvas. A gente usa falar no plural. Luvas. Mas, logicamente, neste caso. Como ele desenha, faz o desenho da mão dele. De uma mão. Então, é um guanto. Ah, devo comprar um paio de guanqui. Me serve um paio de guanqui. Normalmente, se usa guanqui no plural. Lembra que eu falei antes sobre o plural de palavra feminina. Terminada com A. Que termina com E. Não tem nada de S. Então, era reta, rete. Certo? No plural. Aqui, guanto é palavra masculina. A palavra masculina que termina com O. Quando vai ao plural, vai terminar com I. Então, seria, olha aqui. Seria igual que as luvas. Se estivesse no plural. Igual aqui. E se faço chover com dois riscos, tenho um guarda-chuva. Em italiano, direi. E se faço piovere com duas rigas ou um ombrello? Eu diria mais assim, no futuro, em vez de ou um ombrello, tenho um guarda-chuva, né? Ou um ombrello. Eu diria mais, esse faço piovere com duas rigas. Eu diria no futuro, terei. Io avro. Então, io o, é eu tenho. Ou um ombrello, tenho um guarda-chuva. Io avro, um ombrello, eu terei um guarda-chuva. Eu usaria mais aqui, em italiano, se eu tivesse que falar isso, se não fosse música e tudo mais. Eu usaria, eu usaria Avro, no futuro. E aí, disse, um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Como eu digo, pinguinho de tinta. Olha só. Pinguinho, pedacinho, quando é algo pequenininho, né? Quando usamos no diminutivo. No italiano, tem várias formas. Mas, normalmente, termina com ino ou ina. Então, aqui eu diria, se um pinguinho de tinta. Se, se, se una gocciolina. É una goccia, goccia, é uma gota. Una gocciolina, é uma gotinha. Se, se una gocciolina de vernice, de tinta, olha só um do C, se una gocciolina de vernice cai num pedacinho azul do papel, cade su un pezzequino, olha aqui, pezzequino, pezzo, pezzequino, é o diminutivo, pezzequino blu, del foglio. Num instante, imagina, uma linda gaivota voar no céu. Num instante. Inunacimo. Inunacimo vai ser muito comum quando alguém pedir pra você aguardar um momento, aguardar um instante. Inunacimo, por favor, é. Solunacimo. Atenda Inunacimo. Espere um instante. Espere um pouco, ok? Então, Inunacimo. Imagino, fica quase a mesma coisa, sílaba tônica, só a sílaba forte, a pronúncia é diferente, né? Tem dois M's ali, aquela pegadinha mais um M, então é imagino. Inunacimo, imagino. Uma linda gaivota voar no céu. Como é gaivota em italiano? É masculino, é gabiano. Então, seria, um bel gabbiano, um belíssimo gabbiano, volar no céu. Se uma gocciolina de vernice cade su um pezinho blu do foglio, inunacimo, imagino, um bel gabbiano, gaivota, volar no céu. Agora, aqui, ele diz, vai voando, contornando a imensa curva norte-sul. Vai voando, não é algo que a gente costuma dizer em italiano, vá volando, porque está falando do gabbiano. Então, eu diria aqui, vola, vola. Tudo bem que eu não estou fazendo música aqui, a gente não está nem aí para rima, né? Vola, eu não sei porque eu quero colocar duas vezes vola. Vola, e gabiano, e beli, gabiano, vola. Contornando a imensa curva norte-sul. Adirando, limensa, ó, a imensa é limensa. Esse L com apóstrofo, porque a palavra é imensa, começa por vogal. Então, não fica la imensa. Aquele A vai embora para ter uma, a língua italiana é muito sonora. Então, ela fica limensa, parece uma palavra só, limensa, mas não é, é a imensa. É justo por uma questão de sonoridade mesmo. Então, vola, vola, a girando, limensa. Curva é curva mesmo. Norte e sul. Norte é nord. Nord. Atenção à pronúncia. São poucas as palavras que terminam com consoante, mas se terminam com consoante, eles não tendem a colocar uma vogal como a gente tende a colocar, né, McDonald's. Eles não fazem isso, McDonald's. Termina com D, nord. Nord. Não tentam colocar o nord. Nord. Tá? Então, é vola, vola, adirando-lhe mensa curva, nord, sud. Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Vado insieme adesso. Por quê? Porque é masculino, né? Poderia dizer lui, mas lui é mais para pessoa. Aqui a gente tá falando dele gabiano, masculino ou um animal. Uma ave. Não? Então, aqui, vado insieme adesso, viajando, Havaí, no italiano, fica como na língua original. Eles dizem Hawaii, Hawaii. Vado insieme adesso, viajando, lauai, ou Havaí. Ah, Manapála, mas não começa por vogal. Começa por H, desde quando o H é vogal. H não é vogal, mas H é muda. Como no português também, no italiano. Então, o que importa, quando decidiram que os artigos funcionariam dessa maneira, antes de palavras, né? Antes de vogais. Não decidiram porque queriam complicar ou queriam fazer quem sabe o quê. Mas decidiram por causa do quê? Falei antes. Antes do som. Se Hawaii tem esse som, que é do A, no começo, não importa se tem o H antes. Se diz Hawaii, o H é mudo em italiano. Então, o artigo é aquele, não fica loawai, não fica assim, fica lauai, tá? Vado insieme adesso, viajando, lauai. Pequino, o Istambul. Pequim, pequino. Olha o som aqui do C-H-I. Pequino. Se não tivesse o H, seria? Pequino. Lembra? Som do T, que a gente já viu em outras palavras aí. Mas pra dar esse som duro, no T, ou no T, se coloca o H no meio, entre o T e o T. Então, fica pequino. Vado insieme adesso, viajando, lauai. Pequino, não ficou. Musical por nada nesse mundo. Oi, Istambul. Continuando. Pinto um barco a vela, branco navegando. Pinto um barco a vela, branco navegando. Como eu diria isso em italiano? Pintar, em italiano, como que é? Pintare, não. É colorare. Então, como fica? Eu pinto, io coloro. Então, um barco a vela, branco navegando. Barco em italiano é feminino. Então, é una barca. Una barca a vela, igual. Una barca a vela, bianca. Navegar é navigare. Então, aqui é navegando. É com i. Então, coloro. Una barca a vela, bianca, navigando. É tanto céu e mar. Num beijo azul. É tanto. Cielo. É palavra conhecida aí, né? Cartão. Cielo, cielo, cielo. É céu, cielo. É tanto cielo. É mare. E num bajo blue. E num bajo blue. É tanto cielo e mare. E num bajo blue. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, rosa e grenar. Como se diz entre em italiano? Entre uma coisa e outra se diz tra ou fra. Igual. A gosto do cliente. Pode usar o tra ou fra. Claramente, em certas ocasiões, é mais usado um ou outro, mas significa a mesma coisa. Então, eu diria que entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, rosa e grenar. Tra le nuvole. Olha aqui. Não é nuvole. É nuvole. Tra le nuvole. Vem surgindo. Vem surgindo. Esse vem surgindo, significa, né? Começa a aparecer. Então, no italiano, eu diria. Inizia a da parire. Um lindo avião, rosa e grenar. Um belo aéreo. Rosa e grenar. Seria o rosso-granata. Pode-se dizer só granata? Color granata, sim. Mas, eu diria rosso-granata. Tra le nuvole, inizia a da parire um belo aéreo, rosa e rosso-granata. Tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Tudo, tudo atorno, tudo em volta, tudo atorno, colorindo com suas luzes a piscar. Como que é colorir? Colorare, no? Então, seria tudo atorno, colorando, colorando com le sue, lute. Esse é o terceiro caso de como fica um substantivo no plural. Nós vimos lá no começo, reta, quando é o plural, sem s, rete. Feminino, terminando com a. Masculino, eu não lembro o que a gente viu. Digamos, beijo, né? Que a gente viu antes. Bacho. Masculina, a palavra masculina, terminando com o, quando é o plural, vai terminar com i. Um bacho, due, bate. Aqui, luzes. Como é luz no singular? É luce. Então, o que acontece com a palavra que termina com e? Não importa se é masculina ou feminina. No caso de luz, é feminina, la luce. Mas tem palavras masculinas também que terminam com e. Não importa se é masculina ou feminina. Foi ao plural, aquela palavra vai terminar com i. Então, la luce, le lute. Ok? Então, aqui, tudo a torno, colorando, com le su e lute, a, é, a lampeggiare. Tô bem fiel aqui ao texto, hein? A lampeggiare. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, indo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Como dizer, basta imaginar que ele está partindo? Basta imaginare que l'aéreo está partindo. Partire, quando você, quando está no gerundio, os verbos que terminam com ire, aí, quando vão lá ao gerundio, vão terminar com endo, não com indo. Então, ó, ficaria assim, ó, basta imaginare, basta imaginare que está partendo. A gente está falando de que cosa? De l'aéreo. L'aéreo está partendo. Sereno, indo, sereno. Indo, seria indo embora, né? Andando via, andando via. E se a gente quiser, ele vai pousar. Esse noi, a gente, é nós, não? Esse noi, precisa dizer? Não. Então, eu não vou dizer. Mas poderia, poderia. Então, esse noi volhiamo, ou simplesmente esse volhiamo, ele vai pousar. Como é pousar? Aterrare, então, a-te-re-ra. E se volhiamo, aterrerà. Basta imaginare, que está partendo. Sereno, andando via. E se volhiamo, aterrerà. Numa folha qualquer, eu desenho um navio de partida. Como a gente dizia mesmo, numa folha qualquer? A gente vai desenhar numa folha, sobre uma folha, certo? Então, ó, su, um folho, qualsiasi, ou su, um qualsiasi folho, eu desenho um navio de partida. Precisa dizer? Não precisa? Desenho, olha aqui, o gene dá aquele som do nosso NH. Então, eu desenho, eu desenho um navio de partida. Uma nave, lembra que é feminino? Um barco é uma barca. Um navio é uma nave. Uma nave. Em partenza. Em partenza seria partindo, né? Seria uma nave de partenza. Então, um navio de partida. Eu diria uma nave em partenza. Uma nave em partenza. Com alguns bons amigos. Olha que interessante essa música. Tem muitas, muitas, muitas palavras relativas à viagem e tudo, né? É bem interessante. A gente viu viajar, a gente viu partenza, partida. Nave, barca, aéreo. Que interessante, né? Olha aqui, fica então. Assista até o final, porque é muito rica essa aula. Muito, muito rica. Como eu diria, com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. Eu poderia dizer assim, ó. Con alcuni, buoni, amici. Con alcuni, buoni, amici. Mas, eu, Ana Paula, seria igual dizer con alcuni, buoni, amici. Mas, eu diria com qualquer bom amigo. Qualquer e alcuni são palavras sinônimas. Quando você diz qualquer, que a gente tendencialmente diria qualquer. Alcuni e qualquer, significa alguns. Ok? Só que quando você usa alcuni, todo o resto vai ao plural também. Alcuni, buoni, amici. Quando você usa qualquer, não importa se quer dizer alguns. Mas, você usa no singular. Então, aqui, ó. Com qualquer, buoni, amici. A mesma coisa é exatamente igual a con alcuni, buoni, amici. É exatamente igual dizer con alcuni, buoni, amici. É idêntica a frase. Isso quer dizer com alguns bons amigos. Só que, lembrando. Quando você usa qualquer, todo o restante vai, fica no singular. Por outro lado, quando você usa alcuni, o alcuni é o restante, concorda e vai ao plural. Tá bom? Qualquer singular. Alcuni, plural. O restante da frase, né? Então, eu diria aqui, ó. Com alguns bons amigos, com qualquer bom amigo. Bebendo. Beber, se diz, bere. Só que ele é um verbo irregular. Então, não é, io, bero. Não. É, io bevo. Então, aqui, fica, bebendo. Então, é, io bevo, tu bevi, lui, o lei, beve. Neste caso, bebendo, fica, bebendo. Bebendo, de bem com a vida, é uma expressão em português. Não tem no italiano, bebene con la vita. Então, não existe isso, não existe essa expressão. Mas, eu diria, de bem com a vida, é quando a gente tá alegre, quando a gente tá feliz. Quando a gente não está preocupado, despreocupado, né? Então, eu diria aqui, ó. Spenserac. Spenserac. Despreocupado. Senza pensieri. Sem preocupações. E feliz. Com qualquer bom amigo. Bebendo. Spenserac. E feliz. Pode, poderia usar também. Empatia con la vita. Tradução literal, hein? É de em paz com a vida. Empatia con la vita. Mas, eu, Ana Paula, diria, com qualquer bom amigo. Bebendo. Spenserac e feliz. Aí, aqui, de uma América a outra, eu consigo passar em um segundo. Eu diria assim, olha. No italiano, quando existe um ponto de partida, a preposição que a gente usa é dá. Tá bom? Então, dá uma América. É um ponto de partida. Dá questa América a l'altra. Ok? Então, é dá uma América. Uma América. A l'altra. Até a outra. A l'altra. Eu riesco ad arrivare, a chegar. Eu vou usar chegar, não passar. Eu acho que ficaria melhor. Então, seria passar, seria passar. Mas, eu acho que aqui fica melhor chegar, né? Da uma América a l'altra. Eu riesco a darivare. E num secondo. Secondo. Com o C. Secondo. Ok? Segundo, secondo. Gira um simples compasso. E num círculo, eu faço o mundo. Gira um simples compasso. Gira um simples compasso. E num círculo, pode ser círculo, pode ser círculo, mas eu diria aqui, num círculo. E num círculo, eu faço o mundo. Fácio il mondo. Aí, continua. Um menino caminha. E caminhando, chega num muro. Como é, menino? Essa você sabe. Isso. Bambino. Então, ó. Um bambino. Como é, caminhar? Camina. Camina. Dois N's. Um bambino camina. E caminhando. Como é? Caminando. E caminando. Chega. Como a gente viu aqui, como é chega. Lembra, ó. Arrivare. Então, il bambino. Arriva. Io arrivo. Tu arrivi. Terminando com I. E lui, il bambino. Arriva. Então, um bambino camina. E caminando. Arriva. Ad un muro. Ad un muro. E ali, logo in frente, a esperar pela gente, o futuro está. E ali, e li, logo in frente, proprio ali, davanti, proprio davanti, e li, proprio davanti, a esperar pela gente, o futuro está. Ad aspettare. Esse pela gente, o que significa na música, na sua opinião? Por nós ou pelas pessoas? Porque aí no italiano tem a diferença também. Ó, vamos dizer que é pelas pessoas. A esperar pelas pessoas, pela gente. Não por nós, pelas pessoas. A esperar pela gente, o futuro está. Ah, no italiano, in italiano seria assim, e li, proprio davanti, ad aspettare. La gente, c'è il futuro. Está, né? C'è, tem um futuro, seria. C'è il futuro. Si, si, e se a gente se referisse a nós, ficaria assim, ó. E li, proprio davanti, ad aspettarci. E se ci, aqui, aspettarci, e se ci significa a noi. A esperar-nos, e se ti seria esse nos, esperar-nos, ok? Pronto. Consegui. Ad aspettarte. Então, se for a noi, noi, nós, né? Se está esperando pela gente, no sentido de por nós, ficaria ad aspettarte. Se está esperando as pessoas, em geral, esperando pela gente, ad aspettare la gente, pode-se dizer assim. C'è il futuro. O futuro está. C'è il futuro. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. E o futuro é uma astronave. Em italiano, eu diria, il futuro, igualzinho, é o nastronave. Lembra? Eu falei antes de palavra que começa por? Cadê? Eu falei antes de palavra que começa por vogal? Então, fica una astronave. Fica una astronave. Parece uma palavra só, mas não é. É o artigo indefinido. Una. Só que ali caiu aquele A. Então, ficou assim, ó. Una astronave. Em futuro, é una astronave. Que tentamos pilotar. Eu diria que cerchiamo di pilotare. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Tem duas maneiras de dizer isso aqui em italiano. Não tem tempo. Você pode dizer Não c'è tempo. Não c'è tempo. Né piedà. Não c'è tempo né piedà. Non c'è horário per arrivare. Poderia ser dito também de outra maneira. Não tem. Eu poderia dizer aqui, ó. Senza, né? Sem. Não tem tempo, nem piedade. Senza tempo, nem piedà. Sem tempo e sem piedade. Senza tempo, senza piedà. Mas vamos deixar assim. Sem pedir licença, muda nossa vida. Sem pedir licença. Senza. Quedere il permesso. Quando você vai entrar numa sala. Toc, toc, toc. Licença. Certo? E italiano é toc, toc, toc. Permisso. Então, sem pedir licença. Pedir e chiedere. Senza. Chiedere il permesso. Muda nossa vida. Cambia la nostra vida. E depois, com vida. Falando em vita. Falando em vita, ó. Cê conhece o curso vita? Vivere in italiano. É um acrônimo. E tem o significado lindo que é vida. Mas, no caso do curso, além desse significado maravilhoso, que aprender outra língua também, em viver outra língua, né? É esse acrônimo. Vivere in italiano. Viver em italiano. Essa é a proposta do curso vita. Se quiser saber como entrar para o curso vita, o curso mais completo online, 100% online, você acessa e talibonapaula.eu, tá bom? Tô aqui. Senza. Quede. Vem permesso. Cambia la nostra vida. E depois, convida a rir ou chorar. E dopo. Te invita. Eu diria te invita. Nos convida. Tá bom? Te invita. A ridere. Te invita a ridere. Ou a piangere. Nos convida a rir ou chorar. Senza. Quede. Vem permesso. Cambia la nostra vida. E dopo ti invita a ridere ou a piangere. Gente, essa parte é muito profunda, né? Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. Não é da nossa conta, né? Em italiano. Em questa estrada. Não nos cabe conhecer. Eu diria assim, ó. Non ti tocca. Lembra do nos que é esse ti? Vai aí, captando a mensagem. Vai captando. Esse ti causa confusão, mas muitas... Olha como é simples. Ele tem outros significados também, mas foca aí nesse significado muito utilizado, que é Nos. É um pronome. Pra se referir a noi. A nós. Então, ó. Em questa estrada. Não nos cabe. Não nos cabe. Não te toca. Conhecer ou ver o que virá. Não te toca. Conoscere. O. Vedere. Quello que ci sarà. Quello que ci sarà. O que terá. Fica mais italiano essa frase, dessa maneira. O que succederá. O que acontecerá. Opa, vocês não tão vendo. Pronto, agora vão poder ver. O fim dela. La sua fine. O seu termine. La sua fine. Nessuno sa bene. Ninguém sabe bem. Nessuno sa bene. Ninguém sabe bem ao certo. Nessuno sa. Eu diria nessuno sa. Concertezza. Ninguém sabe ao certo. Nessuno sa concertezza. Quale sarà? Quale sarà la sua fine? La sua fine. Nessuno sa concertezza. Quale sarà? Tentando permanecer fiel ao verso, mas ao mesmo tempo fazer algo que fique bom num italiano falado. Não musical. Eu diria dessa maneira. E por fim, estamos terminando aqui essa aula. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela. Que um dia, enfim, descolorirá. Em italiano. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela. Eu diria. Andiamo tu quinceme. Vamos todos juntos. Andiamo tu quinceme. Numa linda passarela su una bellissima, ou bella, passarela, di uma aquarela. Di un aquarela e aquarello. Olha só que interessante essa aula. Perraí eu já falo. Di un aquarello. Di un aquarello che un giorno, infine, si scolorirá. Andiamo tutti insieme su una bellissima passarela, 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 di un aquarello che un giorno, infine, si scolorirá. Scolorire, scolorare, scolorare, decolorare. São vários os termos aí. Neste caso, se tratando de um quadro, preferível scolorire. Uma coisa interessante aí do italiano. A música do toquinho é aquarello. Aquarello. É aquarela, né? Em português. Aquarello. Falei, gente, o que é isso? Aquarello? Tá certo. Porque eu conheço a palavra por aquarello. Ok? Aí eu fui fazer uma pesquisa e descobri que são sinônimas. Então, ambas podem ser utilizadas. São 14 anos que eu vivo aqui na Itália. Eu posso dizer que eu já ouvi muito mais aquarello, com e. Mas aquarello também é admitido. Ah, e depois, né? Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Como ficaria? Sufoglio, parecia-se. Eu desenho um sol amarelo. Como é amarelo, você lembra? Eu desenho um sol amarelo. E se escolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Que descolorirá. Que se escolorirá. Depois, giro um simples compasso. E com um círculo eu faço um mundo. Giro um simples compasso. E com um cerchio. E eu faço um mundo. Esses colorirá. E assim, e assim. Peraí, deixa eu mudar aqui. A visual. Só um minuto. E assim, nós concluímos a aula de hoje. Me diga se você gostou dessa modalidade. Como eu diria isso em italiano. Em vez de o que significa isso em italiano. Com a música do português para o italiano. Como ficaria? Eu como professora. Digo que todo tipo de aproximação a língua é muito válido. Português, italiano, italiano, português. Leitura, filmes, música, gramática, prática. Que tudo faz parte. Tudo faz parte do conjunto. Para um aprendizado em que você vai ganhar assim a sua autonomia. Não vai ficar naquelas frases prontas. Mas você se expõe a língua. Mas você tem contato com a língua de todas as formas. Mas você vai aprender aquela língua. E vai ser autônoma naquela língua. E falando nisso. Só antes de concluir. Já te lembro aqui. Já te deixo convite. Não é inscrito. Se inscreva no canal. Me siga nas outras redes sociais. Dê uma olhadinha no italiaconapaula.eu. E veja o que pode ser útil para você. Para você ganhar essa autonomia linguística. E não se esqueça. Quer presentear alguém. Quer se presentear com uma belíssima malheta. Com uma linda camiseta. Com frases em italiano. Vai lá. No link que eu vou deixar aqui na descrição. E confira. Veja se tem alguma que você goste. Ok? E te veria na próxima lezione. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.